Fala galera beleza chacalzeira na área trazendo para vocês aí mais um desafio diário para ajudar você a completar o seu desafio diário com muito mais facilidade. Então fica ligado nesse vídeo que tem muita dica bacana, muita localização top que vai te ajudar a fechar muito mais fácil e rápido os seus desafios diários fazendo com que você embolse assim aquele Uriu Maroto que a gente tanto gosta. Vou pedir para você sentar o dedo no like vai de voadora Rory Uger nesse like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal e convidar vocês para participar e chegar junto comigo hoje aqui na nossa live diária hoje às 10h30 aqui no YouTube e às 13h30 lá na Twitter eu conto demais com a sua presença. Venha tirar suas dúvidas, venha conversar comigo, venha interagir. Eu estou te aguardando, você será muito bem-vindo. Chega junto comigo aí gente. Então vamos começar com a localização da Madame Nazar que hoje encontra-se lá na curva do Rio, abaixo de Tives Land e acima de Manteca Falls e à esquerda do Rancho McFarlane, gente. Precisou da Madame Nazar hoje aqui nessa bolinha branca que você vai estar encontrando ela fácil, fácil. Desafio diário de hoje, autorretratos tirados. Esse aqui é muito fácil gente, basta aí você selecionar no seu disco de armas qualquer uma das câmeras que você tenha e tirar aí uma foto sua, um autorretrato, tá? Então seleciona a câmera aí no disco de armas, aperta o botão ali, o segundo botão ali, autorretrato, no caso do PS4 seria o botão R3 e tira aí uma foto sua. Se por acaso acontecer com você como aconteceu comigo aqui gente, da sua galeria estar cheia e você não conseguir tirar essa foto aí, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima desse vídeo aqui, de um vídeo aonde eu ensino aí como apagar todas as fotos da galeria aí rapidão, não precisa apagar uma por uma apagar todas de uma vez só e acaba com esse problema aí, beleza? Tirou aí uma foto, um autorretrato seu aí gente, do seu personagem, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto pra sua conta Bois esfolados, aqui você vai ter que matar e esfolar dois bois gente e o boi tem três localizações aqui pertinho que você encontra a primeira é aqui Emerald Ranch, tá? Atrás da loja clandestina então olha só, Emerald Station aqui nesse ponto aqui, às vezes tem muito boi, vaca e touro só conta o boi pra esse desafio então vai ter que estar encontrando ele aqui outro local que você encontra com certeza o boi é aqui nessa casa abaixo da letra A sempre tem um boi solitário aqui gente, tá? e aqui em cima também nessa fazendinha você encontra o boi também vai ter que dar uma procurada aí mas nessa casa ali gente, é batata é só você chegar nela ali ó se não tiver o boi, afasta e volta, afasta e volta até tá encontrando ele aí achou o boi aí, é só você tá matando e esfolando ele pra contar pra esse desafio fez isso uma vez? muda de sessão aí gente, pula de sessão aí que aí volta no mesmo lugar que aí você vai respawnar pra você aí de novo o boi se não respawnar de primeira, cara, é aquilo afasta e volta, afasta e volta vai fazer um outro desafio e volta que ele vai respawnar em algum momento pra você é só você tá matando e esfolando aí dois bois pra tá fechando esse desafio e embolsando aí mais um ourinho maroto pra sua conta tá aí gente, dois bois mortos e esfolados e desafio concluído com sucesso cavalos alimentados aqui você vai ter que alimentar o seu cavalo cinco vezes então acesse o seu disco de armas vai ali no alimento dos cavalos e aqui gente, você vai ter que dar cinco alimentos ali pro seu cavalo vai ter que alimentar ele cinco vezes tanto faz o alimento que você der dessa aba aqui, tá gente? deu cinco alimentos, alimentou o seu cavalo cinco vezes aí você já fez esse desafio já garante mais um ourinho maroto pra sua conta jogadores mortos com explosivo em eventos aqui você vai ter que entrar em um evento que dê pra matar outros jogadores e matar aí três jogadores é com dinamite, flecha explosiva ou munição explosiva matou três jogadores com qualquer um dessas munições você já fez esse desafio vou deixar no primeiro comentário abaixo desse vídeo o horário que você consegue entrar nos eventos que dá pra matar outros jogadores lanches gratuitos consumidos em um saloon aqui você vai ter que ir em um saloon chique aí gente tá um saloon que tenha poker não pode ser aquele saloon que não tem poker tem que ser no saloon que tenha poker e comer aí três lanches grátis pode ser aí amêndoa, né? ou amendoim aí dos potezinhos que tem em cima do balcão geralmente na frente do barman ou ovinho de codorna lembrando que se você tiver o Monshiner lá no bar do seu Monshiner também tem aí os itens pra você tá comendo as amêndoas aí pra você tá comendo no potinho ou os ovos de codorna então comeu aí três lanches pode ser amêndoa, amendoim ou ovo de codorna você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto lembrando tem que ser no bar que tem aí no caso do saloon que tenha poker ou na sua cabana de Monshiner missões de modo livre concluídas aqui você vai ter que fazer três missões de modo livre missões de modo livre são essas bolinhas aí cor de rosas que tem aí gente o saquinho de dinheiro ou o bonequinho aí com a mãozinha pra cima tá? então fez três missões em qualquer lugar do mapa qualquer missão dessa daqui gente você já fecha esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto pode ser qualquer missão aí de qualquer parte do mapa não precisa ser essas que eu tô mostrando não qualquer missão aí conta pra esse desafio oréganos colhidos aqui você vai ter que colher aí cinco pezinhos de orégano gente eu marquei três pontos aqui em vermelho esses três pontos é a localização exata do orégano então vem aqui pra Emerald Station aqui gente chegou aqui, abre o teu mapa e marca esses três pontos em vermelho chegando nesses pontos aí vocês vão encontrar com certeza o orégano bem em cima desses pontinhos vermelhos aí em dois pontos você já fecha esse desafio mas eu deixei três aí caso você precise tem um a mais aí, beleza? então vamos lá gente eu vou mostrar aqui pra vocês o orégano seria essa plantinha rasteira aqui ó essa torceirinha aqui ó vem aqui na frente aqui ó então não tem segredo não gente como eu falei e você vai estar encontrando três pezinhos de orégano e por localização tá? é só você tá colhendo aí ou comendo cinco pezinhos aí de orégano às vezes você não tem espaço na sua bolsa pra estar coletando pode estar comendo que conta também pra esse desafio então colheu ou comeu aí cinco pezinhos de orégano você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto e como vocês podem perceber o orégano aí gente tá exatamente em cima do pontinho vermelho aí que eu marquei aí no mapa pra vocês então é só ir até ele aí nos três pontinhos tá colhendo ou comendo aí cinco pezinhos de orégano pra fechar esse desafio e garantir mais um ourinho maroto aí pra sua conta tá aí desafio concluído mais um ourinho pra conta desafio de ofício caça recompensa difícil três cifrões ou lendário concluído aqui você vai ter que puxar um cartaz de procurada de três cifrões ou um caçador de recompensas lendários aí gente puxou um caçador de recompensa lendário ou um cartaz de três cifrões assim que você terminar a missão você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto procurados entregues e cartazes de lemoine aqui você vai ter que pegar e entregar dois procurados da região de lemoine quem não sabe onde fica lemoine fica à direita do mapa lá embaixo lá gente então aqui você pode estar pegando cartazes de procurado aqui na cidade de Rhodes aqui na delegacia de Rhodes ou ainda aqui na delegacia de Saint Denis pegou e entregou dois procurados em qualquer um desses pontos você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto procurados laçados a cavalo aqui você vai pegar o cartaz de procurado vai atrás desse procurado gente e quando encontrar esse procurado você vai laçar e soltar ele três a quatro vezes soltou ele gente deixa ele dar uma corridinha antes de laçar de novo pode ser o mesmo procurado laçou e soltou três a quatro vezes o mesmo procurado você já fecha esse desafio distância percorrida com a carroça de entrega durante missão 15.838 metros aqui você vai ter que puxar uma venda do seu acampamento e conduzir a sua carroça por essa distância não importa se ela está cheia ou com três produtos conduzir a sua carroça por essa distância você já fecha esse desafio produtos vendidos para um comprador local aqui você vai ter que fazer duas vendas do seu acampamento ou do acampamento de um amigo para um comprador local fez duas vendas para um comprador local você já fecha mais esse desafio receitas do ensopado especial do Crips concluídas aqui você vai ter que ir lá no seu acampamento ou no acampamento de um amigo que tem o caldeirão de ensopado e criar a primeira receita dourada do Crips não pode ser a segunda não pode ser a terceira tem que ser a primeira receita dourada para você fechar esse desafio flores silvestres americanas encontradas e moedas encontradas gente você pode estar comprando esses dois mapas com a Madame Nazar abrir um por um e ir atrás desses itens ou pode estar utilizando o site do Jean que está aqui embaixo desse vídeo na descrição desse vídeo para estar encontrando três flores e três moedas fechando assim esses dois desafios e embolsando mais um ourinho maroto maroto aí para a sua conta mapa de colecionador de colecionador usados a forma mais fácil e rápida de fazer esse desafio é comprar três mapas de colecionador com a Madame Nazar caso você não tenha abre sua bolsa vai em documentos abre o primeiro mapa volta para a bolsa abre o segundo mapa volta para a bolsa abre o terceiro mapa fechando assim esse desafio e garantindo mais um ourinho para a sua conta concluir uma receita de Munchaner especial Munchaner especial gente é aquele Munchaner que na hora de você saborizar na sua cabana lá você vai saborizar com uma receita mais cara uma receita três estrelas aquela que vai um colecionável então vai para a sua cabana fala com o francês põe o Munchaner para fabricar na hora de saborizar saboriza com uma receita três estrelas assim que ele terminar de fazer as 20 garrafas você já fecha esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto aí para a sua conta dinheiro ganha com a venda de Munchaner 200 toletas aqui você vai ter que vender uma ou duas carroças aí do seu Munchaner depende muito do valor da sua receita faturou esses 200 aqui você já fecha mais esse desafio interagir o bêbado com o jogador no bar de Munchaner aqui você vai ter que ir lá na sua cabana de Munchaner ou na cabana de um amigo gente um de vocês dois vai ter que ficar bêbado e quem ficar bêbado vai interagir com o amigo vai estar dando um tapa no rosto um tapa na cabeça ou um abraço fez isso uma vez sai para fora da cabana volta para dentro da cabana repete o procedimento para estar fechando esse desafio e garantindo assim mais um ourinho maroto aí para a sua conta amostras de animais do deserto coletados animais do deserto são todos esses animais aqui então vai lá para armadilho ou para tambluid e pega aí três amostras de qualquer um desses animais aqui se do e tirou três amostras de qualquer um desses animais você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto amostras de animais de rio e floresta coletados animais de rio e floresta são todos esses animais aqui gente então é muito fácil de estar encontrando rata miscarada ali em lagras ali em emerald station no rio seco e o coelho que você encontra por toda a sessão aí além dos outros animais também encontra então tirou três amostras de qualquer um desses animais aqui gente você já fecha mais esse desafio não matou nenhum animal por 24 horas do jogo aqui você vai ter que ficar 24 horas do jogo gente que é o equivalente a 48 minutos da vida real sem matar nenhum animal então ficou aí 48 minutos da vida real sem matar nenhum animal você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto aí fácil fácil pra sua conta bom meus amigos quero agradecer de coração a presença de todos vocês aqui no canal muito muito obrigado mesmo de coração muito obrigado pelo seu like muito obrigado pelo seu comentário muito obrigado por estar indicando o canal aí para os seus amigos convidando seus amigos para conhecer o canal agradeço de coração mesmo qualquer dúvida que você tenha qualquer dica que você tenha por favor deixe aqui embaixo aqui do vídeo na descrição desse vídeo nas mensagens aqui embaixo gente que eu faço questão a gente está dando aquela lida legal aí respondendo vocês agradecendo vocês beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo convido de novo vocês para chegar junto comigo aí hoje às 10h30 da manhã aqui no nosso canal aqui para participar daquela live marota aí gente para a gente estar conversando tirando outras dúvidas te ajudando no que for possível aí e a partir das 3h30 da tarde lá na Twitch nosso canal na Twitch se você ainda não acompanha a gente por lá cola comigo lá também me segue lá também gente que todos os dias a gente puxa uma livezinha bem bacana lá na Twitch também um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo está bom demais tchau 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 tchau